Boa tarde, boa tarde pessoal. Vanessa, você que me deu o retorno aí? Eu. Ah, então tá bom. Ou eu tô ouvindo duas vozes ou alguém está me retornando. Obrigada, obrigada pela presença de todos. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez conosco. Agora, uma semana inteira, né? Vamos ter aqui uma semana. Está sem som? Karina, por gentileza, tenta dar um F5 porque eu imagino que estejamos com áudio normalizado aqui, tá? Então, essa semana, excepcionalmente, teremos encontros diários, né? A partir de hoje a gente tem um tema único durante a semana toda, que é PCA. E gostaríamos, contamos com a presença de todos vocês para estarem aqui acompanhando, prestigiando, aprendendo, divulgando, conhecendo e depois também podendo navegar no conteúdo que sim, será gravado, como tem sido todas as demais iniciativas de capacitação. A gente está gravando. Só peço a compreensão de todos que, ao finalizar, por favor, deixem a sala. Obrigada pelo retorno, gente. Deixem a sala para que a gente possa gerar o quanto antes, baixar o vídeo e assim a gente consiga o processo de edição e, posteriormente, alimentar o nosso painel, o nosso portal de compras SP na aba capacitação. Tá bem? Bom, nossos encontros serão sempre o mesmo link, tá? A gente recebeu algumas perguntas inicialmente aí, antes de nós darmos início ao nosso evento aqui. Então, será durante toda a semana, bem como todo mês de março, na verdade. Nós entendemos que era uma estratégia mais tranquila para vocês poderem localizar o evento. Então, estaremos sempre utilizando o mesmo link, a mesma sala virtual, tá bom? Só essa semana e mais uma vez a semana inteira, começando sempre às 14 horas, com duração máxima até às 16 horas. Para vocês poderem se programar e saberem aí o que os aguarda. Hoje temos a ilustre presença de dois palestrantes. Vamos contar com a presença do subsecretário Renato Fenilli, que estará aqui conosco para brilhantar mais ainda o evento. E a Vanessa, que depois também dará continuidade, não só hoje, como todos os demais dias da semana. E o chat está liberado para que vocês possam fazer as colocações, interagir conosco, na mesma forma como a gente tem feito. Então, aproveitem desse mecanismo que hoje a gente tem aqui nos bastidores. Andréia, Diego, Michele, Chaale, eu mesma. Estaremos aqui levantando as dúvidas de vocês, para que a gente possa repassar o Renato e a Vanessa para fazer os esclarecimentos necessários. No mais, obrigada. Vou chamar o nosso subsecretário. Prazer em tê-lo por aqui. Renato, por gentileza. Oi, Patrícia. Tudo jovem? Oi, estou bem, você? Bem-vindo. Graças a Deus. Gente, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui com 820 pessoas já nessa oficina, que começa a semana do PCA. É uma semana que a Vanessa, em especial, vem planejando junto com a Patrícia, junto com a área de capacitação do órgão central, para poder oferecer, talvez, uma incursão muito importante, já que é a primeira vez que o Estado adentra nesse artefato. Vanessa, você já está aí na área ou não? Oi, Renato. Boa tarde. Tudo joia. Eu vou ter aqui breves palavras, mas eu queria, já de público, te agradecer por todo o esforço que você fez e tem feito. A Vanessa, para quem não conhece, a Vanessa é uma das pessoas no Brasil que mais conhece da temática de plano de contratações anual. Ela conhece não só a parte do sistema, do PGC que vocês vão usar, ela conhece não só da parte regulamentar, mas ela também executou e fez planos e etc. no órgão de origem dela, eu vou poder contar um pouquinho. Então, eu acho que nesse momento de sedimentação dos aprendizados e etc., é essencial que a gente consiga beber da fonte de quem viveu isso aí na prática, tá? E aí sabe os erros e os acertos. Então, Vanessa, muito obrigado mesmo e eu tenho certeza que vai ser uma semana extremamente proveitosa. Eu vou fazer aqui algumas colocações muito em sede preangular e eu vou estar, a Vanessa me convidou também para estar na sexta-feira aqui com vocês. Sexta-feira eu volto, tá? Mas eu devo acompanhar durante a semana também. Convidou, né, Vanessa? Ou era... É isso mesmo. Posso voltar na sexta? Por favor. Gente, vamos lá. Muito importante, de maneira muito rápida, tá? É uma semana muito, muito, muito relevante, porque marca uma coisa que a gente está querendo desde já, assim, há algum tempo no Estado. Eu sempre vim falando isso aí para vocês, né? Eu gostaria já de estar em outro patamar aqui em termos de logística pública no Estado. Quando a gente chegou aqui, obviamente, a gente se deparou com algumas dificuldades. Isso aí ia ser disso para todo mundo. Não havia regulamentação para a nova lei exarada. A gente estava com uma situação aí que, cara, tinha um sistema que não tinha sido minimamente adaptado para a nova lei. E ainda bem que teve a prorrogação do regime jurídico anterior. Isso aí era março do ano passado. Se não, sinceramente, o Estado, ele poderia entrar num pequeno colapso logístico público. Porque a gente não tinha normas, não tinha sistemas e etc. E aí, um ano depois, a gente tem alguns normativos, outros ainda a gente não conseguiu expedir, tá? Tá num diálogo e numa lapidação aí junto com as instituições. De certa forma, a gente conseguiu sair do outro lado. A gente está usando o Compras.gov.br. É o momento em que o Estado está tendo que se adaptar culturalmente a um novo sistema, a uma nova lei. Então, o impacto é bastante significativo. E esse daí, essa estratégia mínima, na verdade, não é uma estratégia, é uma realidade que bateu a nossa porta, foi uma situação de intervenção. Então, essa é a palavra, houve uma intervenção. Mas até agora, talvez a gente não tenha conseguido muito construir, tá? As coisas que tenham sido construídas ao mesmo tempo em que a gente teve que intervir para não ter um problema maior em termos de ruptura. A gente tem acompanhado essa transição. Talvez eu faça aqui uma fala com vocês semana que vem, não essa, daqui a semana do PCA, sobre como que está indo esses meses iniciais aí de São Paulo em termos do uso da nova lei. E agora, né, acho que o Diego também vai poder falar um pouquinho depois aqui com vocês, é que os primeiros editais de São Paulo estão saindo, né? São Paulo, como todo o Brasil, colocou o máximo de coisa na rua no final do ano passado e agora que estão acabando as fases preparatórias, as primeiras licitações, tá? A gente teve aí em torno de 600 compras pela nova lei. Até agora, entre dispensas, negibilidades e etc. Mas aonde que eu quero chegar? Que a temática de governança em contratações, ela ainda não havia sido tocada. E se a gente olha num diagnóstico muito objetivo, São Paulo, até hoje, até onde eu sei, não dispõe de uma norma central de governança em contratações. São Paulo não tem diretrizes claras e formais sobre diálogo com o mercado em termos de contratações públicas. Não temos PLS, né, os planos de logística sustentável e nem diretrizes de um órgão central de como elaborar. São Paulo não tem uma central de compras ainda, tá? E eu posso dizer que talvez em alguns meses, poucos meses, a gente vai ter a primeira central de compras do Estado. Mas parece que São Paulo já teve muito tempo atrás, mas não tem já há muito tempo a central de compras. Então, São Paulo não tem uma política de compras compartilhadas, não tem uma política de gestão de riscos em contratações em termos centrais, tá? Padronizados. Não tem, né, uma trilha aí, uma certificação em termos de uma política de gestão por competências. E poderia falar mais coisas, tá? Falar também o que não tem, eu acho que não adianta muito. Mas uma coisa que São Paulo realmente não tinha até agora é o plano de contratações anual, tá? Então, esse daqui é o momento em que eu e a equipe, a gente vem aguardando já há um tempo, que talvez seja a primeira vez que a gente está entrando, né, mais assim, com um ímpeto maior na temática de governança em contratações. Em termos históricos, a primeira recomendação que se tem notícia, né, jurisprudencial para órgãos no Brasil, Lato Censo, fazerem plano de contratações, foi no âmbito da União, pelo Decreto 2622 de 2015 do TCU, ou seja, nove anos, tá? Faz nove anos dessa recomendação jurisprudencial. E São Paulo só agora, nove anos depois, que vai começar a fazer o seu primeiro PCA, tá? A Vanessa vai falar muito dessa sigla PCA. E eu posso dizer, eu, no meu caso, eu tenho uma vivência muito ativa com relação aos planos de contratação, eu implantei o PCA na Câmara, na época era PAC, né, que era o Plano Anual de Contratações, na Câmara ainda, em 2015, 2016, ajudei vários órgãos. A Andréa Acho, que está com a gente aqui também, a gente reviu as normas federais, editou as novas, né, o Decreto Federal do PCA é de nossa lavra, e o Decreto do Estado, que é melhor que o Federal, a gente conseguiu dar uns passos aí avante, também foi nosso. E a gente ajuda e orienta e etc., essa temática há um bom tempo. Eu digo que, de todos os artefatos de governança em contratações que eu falei, o PCA é um dos maiores, mais desafiadores, porque ele tem a ver com o aspecto político, tá? Político do quê? Historicamente, as áreas de contratações, elas não têm muito poder, poder interno nas organizações, tá? Elas se acostumaram, né, historicamente, a ter um aspecto muito reativo, reativo no seguinte, a gente nem sabe, às vezes, o que vai chegar amanhã para a gente comprar. Eu falo como área de compras, tá? Às vezes chega que é para agora, é para hoje à tarde, a gente vai correr e vai cumprir a missão. Então, a gente acaba, né, sendo um pouco de vítima da falta de planejamento. Quando chega uma lei e fala, olha, vamos fazer PCA, quando chega um decreto do Estado, de um órgão central, e fala, tem que fazer o PCA, a área de compras, e eu digo desde já, o setor de contratações, ele é o dono do PCA, tá? É a área de negócios aí do PCA. E aí, esse setor de contratações, ele vai ter que expandir um pouco as fronteiras de poder organizacional que estão atrofiadas, para dizer, olha, requisitantes, você tem que se planejar. Requisitantes, você tem que preencher o documento de formalização de demanda. Especialmente, você vai ter que falar, requisitante, já que você quer o seu contrato assinado em janeiro do ano que vem, você vai ter que me mandar o processo já com ETP, já com TR, etc. Três meses antes, quatro meses antes, o tempo que for necessário para você, como área de compras, rever, agir como primeira linha de defesa, fazer um edital, passar no jurídico, licitar e estar com o contrato assinado. E isso entra em conflito com o aspecto cultural arraigado há muito tempo. Então, nesse momento, o maior desafio para vocês é elaborar o plano. A Vanessa vai conduzir toda uma capacitação sobre a elaboração do plano. Eu posso dizer para vocês claramente, elaborar o plano não é das tarefas mais complicadas. O mais complexo é a execução do plano. Em especial, os órgãos e as entidades, os requisitantes, seguirem o calendário de contratações. Aí é bem complicado. Então, mais do que qualquer coisa, esse momento é o de mudança cultural. É importante que a organização se engaje nessa mudança cultural. Em especial, as lideranças. Se a liderança, a cúpula do seu órgão e da entidade, não entrar nisso, não entender a relevância, dificilmente o órgão e a entidade vai se aculturar, vai mudar a sua cultura e vocês vão ter, de repente, um futuro. Aí já na execução do plano, e a execução do plano não é o ano que vem. Como eu falei, para um órgão que demora quatro meses para decitar, provavelmente a execução do plano vai começar ainda esse ano, quando o requisitante vai ter que mandar um processo em fase preparatória para a área de contratações. Então, isso daí eu acho que é muito, muito importante. Como é um assunto muito novo no nosso estado, muito novo, eu vou entrar um pouco mais nesse assunto na sexta-feira, depois que a Vanessa puder romper a superfície e vocês crescerem um pouco em termos de curva de aprendizagem. Por hora, vale só um único adendo, que a nova lei, e é uma discussão que se tem como se fosse uma grande novidade, apesar de não ser, mas a nova lei atrai ao texto legal o aspecto de fracionamento de despesa. Ou seja, no caso da nova lei, como nenhuma modalidade de licitação está atrelada a valor, o único fracionamento que tem é quando você fizer uma dispensa por valor, e não, na verdade, não poderia fazer. Quando, eventualmente, no ano, você iria gastar R$ 80 mil em imobiliário e, de repente, no meio disso aí, tem uma dispensa. E aí é fracionar a despesa e fracionar é crime. Está previsto em código penal, porque você vai estar dispensando a licitação fora das hipóteses previstas em lei. e esse é um problema grande, tá? E o que eu posso dizer? Em que pese, na lei, fazer o PCA seja uma faculdade, só esclarecendo, no Estado não é, no Estado a gente está exigindo. É muito difícil a gente entender isso como uma mera faculdade e não um poder dever. E eu explico. Primeiro, a gente tem no artigo 40 e pouco ou 40 da lei, alguma coisa assim, que o planejamento de contratações deve levar em consideração a expectativa de consumo anual. É o que está na lei. E a pergunta que vem é assim, como que você vai conseguir saber ou ter um note sobre a sua expectativa de consumo anual se você não faz um plano de contratações? Esse é um primeiro ponto. E a outra situação é que o fracionamento toma por base o valor que for, que for, é o tempo verbal, despendido por uma unidade gestora em objetos de mesma natureza naquele exercício. Como que você vai ter uma noção daquilo que será despendido nesse exercício sem fazer um plano de contratações? Então, o PCA é, hoje, para todos os fins, o maior remédio preventivo que você tem para evitar o fracionamento de despesas. E isso é enormemente relevante para fins institucionais, inclusive para gestão de riscos. Então, eu diria que essa visão do todo é super relevante. Eu poderia aqui também entrar em algumas outras discussões com vocês. Eu poderia entrar e falar o seguinte, nós, inclusive, Vanessa, Diego e etc. A gente está acompanhando algumas licitações enormes que o Estado está fazendo para suprimento de políticas públicas. E a gente olha, de repente, aquilo lá e estão fazendo pregão, pregão e etc. Eu falei, cara, mas por que estão fazendo pregão? Por que não fazem um monxarifado virtual, por exemplo, que é uma coisa que já está sedimentado com inovação? Então, eu acho que agora, tendo essa visão do todo e olhando o todo, é o momento da gente repensar as modelagens de contratação. eu vou, aqui como conceito muito final, muito final mesmo, é só tentar aqui passar uma coisa para vocês, né? Eu refleti, eu estava dando, inclusive, acompanhando uma capacitação a semana passada e eu vi que, assim, hoje em dia a coisa que mais tem, né? A gente falando a lei é isso, a lei é aquilo e opiniões e etc., o que é salutar em certo aspecto, mas um exemplo que eu dou aqui é que em algum lugar teve uma discussão que é um absurdo exigir ETP para tudo, né? E teve uma discussão também que essa lei, essa nova lei, ela entrou muito em planejamento e que tem o risco do excesso de planejamento. E aí eu posso dizer para todos, né? Todos aí, a lei é um martelo, a lei é uma ferramenta, tá? E a depender da fluência que a gente tem ou da habilidade que a gente tem no uso do martelo, a gente pode construir uma coisa legal, a gente pode fazer um bom reparo ou a gente pode meter o martelo na parede e abrir um rombo. Então, o que a gente precisa, e mais da verdade, é fluência na nova lei e saber modular o uso da nova lei. E o PCA, ele cai exatamente dentro disso. Ao conseguir olhar o que você vai fazer no ano, você vai poder fazer, por exemplo, uma linha de corte e vai dizer o seguinte, olha, quais são os 20% mais caros que eu vou comprar? Bacana, são esses. Então, desses aqui, eu vou fazer um ETP completo, porque de repente o custo-benefício é maior. Do resto, eu vou fazer o ETP entre aspas simplificado, que tem quatro campos. Qual a minha necessidade, qual o meu quantitativo, qual a minha estimativa de preço e se eu for formar um lote, por que eu formei o lote? Então, não é um absurdo exigir ETP para tudo. Um absurdo é você não entender a lei e achar que a lei está exigindo um ETP completo para tudo. Então, é isso. O PCA, ele é um marco inicial. Ele é um marco inicial. Com base nele, você vai conseguir bem discernir e medir o custo do seu controle em termos de fase preparatória. Se eu continuar falando agora, eu vou estar talvez desapegando e desprendendo um pouco em termos do nosso salutar processo de ensino e aprendizagem. Então, eu volto na sexta-feira, eu vou acompanhar vocês aqui durante a semana nos bastidores, olhando o chat aqui. Vamos ver aqui, Rubens, Gustavo, se a gente consegue abrir alguma coisa aqui no YouTube, eu acho essencial. Em que pese isso aqui ficar gravado, tá? E vai ser disponibilizado depois, mas eu acho uma ótima ideia mesmo a gente conseguir, de repente, colocar no YouTube. Mas agora, 12h24, ó eu, falando mais do que eu deveria aqui, eu queria convidar a Vanessa, tá? Vanessa. Eu voltei. Venha, tá? Assuma aqui essa condução, sabendo que hoje, hoje mesmo, aqui dia 11, né? Dia 11, é um marco que a gente está entrando, talvez subindo o primeiro degrau e saindo de uma tarefa muito operacional para ingressar finalmente na área da governança em contratações. Tá bom? Vanessa, palco é tudo seu. Fui. Obrigada. Olá, pessoal. E aí? Gente, eu fui derrubada. O Teams me derrubou. E aí, eu voltei agora. então, Tati, como é que está aí? Me fala. O Diego tem a apresentação, tá? E caso eu seja derrubada novamente, não se preocupem que ele pode colocar a apresentação aí e eu passo pelo celular, a gente vai dar um jeito, tá bom? Tá bom, tá? A gente ouve direitinho você, tá? Tranquilo. gostaria de compartilhar que a sua apresentação já está no portal, tá? Ah, então. É isso que eu ia falar com o pessoal. Eu tinha feito um planejamento aqui para colocar a apresentação para vocês antes do horário, para vocês poderem ir baixando para poder acompanhar, né? Mas não consegui. Aí eu vou passar agora o QR Code para quem não acessou ainda pelo portal, tá? Deixa eu... Calma aí, que eu preciso só me encontrar aqui porque eu tive que reiniciar meu computador, tá? Deixa eu fazer aqui um segundinho. Então, boa tarde. Bem, Renato já fez todas as apresentações, né? É muita responsabilidade ele me colocar aí nessa simuca de bico. Eu fico até assim com o coração meio palpitante, mas vamos lá. fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? A Patrícia, a Michele, Diego, Charlie, André, tá todo mundo aí nos bastidores. E eu já até conversei um pouquinho antes com a Patrícia. Eu sou uma pessoa bem tranquila, tá? Em relação à pergunta, interromper, eu não perco o raciocínio. Então, eu conversei com as meninas antes em caso de perguntas. Se quiser interromper, pode interromper. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu colocar aqui. Então, logo aqui no início, pessoal, deixa eu passar. Eu coloquei o QR Code da apresentação. Então, para aqueles que ainda não acessaram o site, eu não consegui muito acompanhar o chat, porque eu tive que reiniciar minha máquina. Então, para aqueles que ainda não baixaram a apresentação e direcionar aí o telefone para essa apresentação, vai ter acesso, tá? Quem quiser também é só entrar no portal compras.sp.gov.br lá em capacitação no quadradinho do PCA, vocês já encontram também esse material. Tudo bem? Vou olhar aqui. Viu, Tati? Você viu que o pessoal está pedindo a transmissão pelo YouTube ao mesmo tempo? Existe essa possibilidade? Só estou perguntando porque não sei como é que funciona. Só para a gente poder esclarecer, porque vai ficar gravado, vocês podem assistir posteriormente. Eu só estou perguntando, Tati, para respondê-los aí com o comitante aqui. A gente já solicitou o apoio técnico aqui, vamos ver, tá, Vanessa? Tá. Eu vou bem devagar, pessoal. A gente vai conversando aqui e a Patrícia está vendo, tá? Tati, quando você tiver resposta, devolve aí para a gente, tá bom? Combinado. E vocês chamem o povo aí, gente, aglomera aí, pode aglomerar, já acabou a pandemia. Junta aí a galera e vamos assistir. Então, vamos começar. Bem, hoje é o primeiro dia, nós vamos falar da visão geral do plano de contratações anual, o nosso PCA, norma e sistema. Então, eu vou trazer para vocês aqui, o Renato deu uma explanação, assim, maravilhosa, né? Ele é, assim, nosso mestre aí, tem todo o domínio sobre a matéria e eu vou tentar acompanhá-lo aqui, né? Com um pouco que eu sei. Então, vamos seguir. Bem, vamos começar aqui pela agenda. Aqui, pessoal, tem tudo que nós vamos falar. Nós vamos começar trazendo a fundamentação legal do PCA na 14.133. Dali, a gente vai para o PCA no decreto, tá? Então, a gente vai passar pelo nosso PCA no decreto. Do PCA no decreto, a gente vem... Deixa eu trazer vocês para cá. No PCA no decreto, a gente vem aí para o PCA, para os objetivos do PCA, quais são os objetivos do PCA? Opa, peraí. os objetivos do PCA? E aí, a gente parte para a elaboração. Elaboração do PCA, o que deve compor o PCA, quais são as exceções de publicação, quem são os atores, quais são os atores do PCA, o que eles fazem no PCA, a publicação dele no PNCP, a execução e a vigência, que, embora nós não estejamos agora no momento de execução e vigência, a gente vai passar por esses pontos do decreto para que vocês possam ter uma ideia do que aguarda vocês no próximo ano e os riscos da execução do plano. Então, essa agenda é importante porque, por exemplo, eu estou aqui explicando sobre os objetivos e aí, se você tem alguma dúvida sobre o papel do requisitante, você pode esperar para perguntar no momento que eu estiver falando sobre o requisitante. Então, é só para a gente não atropelar os assuntos e não ficar pensando em algo que ainda vai ser explicado, tá bom? Então, esse é a nossa ordem de assuntos na tarde de hoje. Vamos lá. A fundamentação legal na 14.133. Como o Renato falou para vocês, a gente tem aí lá no âmbito da União, já desde 2022, no Acordo 2622, que traz sobre o planejamento das contratações, né? Então, isso já é um assunto bem debatido no âmbito da União, já é algo muito, que vem muito sendo discutido. No âmbito federal, em 2018, a gente teve a primeira instrução normativa que falava sobre isso. Então, foi feita essa instrução normativa, os órgãos começaram a fazer os seus PACs na época, né? E agora, em 2021, embora não pareça, a lei já vai fazer três anos de vigência, a gente teve no artigo 11, trazendo que tem entre os objetivos, os objetivos do processo licitatório, os objetivos da 14133 para o processo licitatório, que a autoadministração, ou seja, né, os gestores públicos são responsáveis pela governança das contratações. Então, é aquilo que o Renato estava falando. a governança agora, ela é um objetivo dentro da 14133, né? Ela sai aí do campo juridiciário, no campo do acordo, do campo dessa parte que era mais, não era tão na legislação e passa a fazer parte da lei agora. E aí, o que ele traz aqui? Ele fala que é necessário que a autoadministração responsável pela governança tenha por objetivo dentre eles, alcançar esses objetivos que é assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e as leis orçamentárias. E aí, quando a gente vai olhar depois como que é a questão do PCA, a gente vai ver que um dos objetivos do PCA é subsidiar as leis orçamentárias. Então, a gente percebe que o plano de contratações anual, ele está totalmente entrelaçado aos objetivos da própria lei de licitações, da própria 14.133. Então, lá no artigo 12, quando ele fala no inciso 7 do processo licitatório, no artigo 12, ele fala o seguinte, no inciso 7, que a partir de documentos de formalização de demanda, na forma de regulamento, os órgãos poderão elaborar seus planos de contratação anual. Então, a gente está vendo que no artigo 11, onde trata dos objetivos da lei, fala das governanças das aquisições e fala dos objetivos estratégicos. E aí, a gente vê que no artigo 12, quando ele trata do processo licitatório, ele traz o quê? Que a partir desses documentos de formalização de demanda, os órgãos poderão elaborar o seu planejamento, seu plano de contratações anual. Até aqui, tudo certinho? Está todo mundo comigo? Deixa eu ver, vou bem devagarzinho nessa parte, tá? Paty, vai me falando aí. Tranquilo, tem algumas perguntas a respeito de fracionamento de despesa, não sei se você quer abordar isso agora ou depois. Vou falar um pouquinho mais para frente. Perfeito, perguntando se tem alguma ferramenta de controle de calendário de contratações, se a secretaria vai disponibilizar. Vamos falar mais para frente, tá? Perfeito. Vai vir, agora a gente está falando da fundamentação legal lá na lei, na 14.133. Seguindo adiante, a gente vai ver o seguinte, que o plano de contratações anual, ainda no artigo 12, parágrafo 1º, será observado na realização de licitação e na execução dos contratos. Então, aqui não é uma faculdade, aqui é um dever, ele será observado, né? Então, uma vez que ele for feito, ele vai ser observado na realização das licitações e da execução dos contratos. Então, um resuminho aqui para vocês, documento de formalização de demandas, os órgãos poderão, na forma de regulamento, elaborar os seus planos de contratações anual. E quais são os objetivos? Racionalizar as contratações dos órgãos e entidades de suas competências, garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, lembra? E subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. Então, isso aqui está na 14.133. É só isso que fala na 14.133 sobre o PCA? Ainda tem mais um ponto que fala que é o artigo 18, que ele fala o seguinte, que a fase preparatória, fase preparatória da licitação, ela deve ser caracterizada pelo planejamento e compatibilizar-se com o PCA. Está certo? Então, a gente, quando está fazendo a nossa fase preparatória, ela tem que estar compatibilizada com o PCA. E aí, lá na parágrafa 1, quando ela trata do ETP, ela diz o seguinte, no inciso 2, que no ETP eu tenho que demonstrar a previsão da minha contratação no meu PCA. Então, isso tudo, claro, sempre que elaborado. E aí, vocês vão entender por que eu estou dizendo para vocês, que poderão, que sempre que elaborado, vocês vão entender onde eu quero chegar, tá bom? Aqui, gente, vocês precisam prestar bastante atenção porque isso aqui precisa fazer sentido na cabeça de vocês, tá? Aqui é uma, é uma construção de um pensamento. É o que o Renato falou, ele deixou muito claro. Nós estamos aqui, não é para apertar botão, tudo bem? O PCA é uma ferramenta, o PGC, perdão. O PGC é uma ferramenta, uma ferramenta que vocês vão aprender a utilizar. Qualquer pessoa, olhando o manual, vai saber utilizar o PGC. Ele vai chegar lá, vai inserir a demanda, vai apertar o botão, vai fazer a agregação de itens e vai passar para a autoridade competente aprovar. Aqui é mais do que isso. Aqui, o que eu preciso que vocês entendam é a magia do planejamento, tudo bem? Então, eu preciso que vocês estejam comigo, tá certo? É isso que eu preciso, eu preciso que vocês estejam comigo nessa hora. Tudo bem? Beleza. Então, vimos aqui a nossa demonstração aqui, nossa fundamentalização legal na 14.133. Beleza. Plano de contratações anual no decreto. Então, agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vamos lá. Antes de eu entrar aqui no decreto, vou perguntar um negócio aqui. Deixa eu parar aqui rapidinho. Pathy, já que eu chamei você várias vezes, cadê? Abre a câmera aí. Lá vem, né? Pegadinha isso. Não foi combinado, né? Não, não foi combinado, não foi. A Pathy, ela é muito parecida com uma atriz, eu já falei que ela é muito parecida com uma atriz hollywoodiana. Então, vamos pensar assim, ó, Patrícia quer ir lá para a Europa, tá? e a Patrícia, ela vai viajar lá para Los Angeles. Ela vai lá fazer um jabá. Patrícia, se você for para Los Angeles, você vai fazer como? Você vai amanhã lá em Guarulhos, compra passagem no balcão e viaja? Eu não. Vou me programar. como é que você não vai fazer isso? Mas o dinheiro tem que ser bem gasto. E aí, você tem que fazer como? Me fala, se você quiser fazer uma viagem lá para o exterior, como é que você vai fazer? Vou me programar. Ah! E se a Michelle, Michelle está aí? Michelle? Estou aqui. Você quer trocar de carro, Michelle? Olha que beleza, seria bom. Você quer trocar de carro, porque você não está aguentando mais o seu carro, você quer comprar uma BMW, que agora você é chique. Muito bem. Você vai lá na concessionária amanhã, vai trocar? Não. Tem que pesquisar, né? Pesquisar. E aí, você vai fazer o quê? Vou me planejar também, né? Juntar um dia ali, planejar. Importante, né? Importante. Isso aí, né? Então, eu fiz essa pequena brincadeira aqui para mostrar para vocês o seguinte. Se na nossa vida privada, a gente precisa planejar, por que que no nosso órgão público, na nossa vida, no nosso trabalho, a gente não tem que planejar? Por que que a gente não tem que entender que no ano que vem eu tenho que saber o que eu vou comprar para fazer um bom planejamento e gastar melhor o dinheiro público? Por que que eu vou ter que comprar algo que não foi planejado e gastar mal, e gastar mais, sendo que na minha vida privada, eu não vou fazer isso. Eu não vou simplesmente resolver que eu quero ir para a Europa amanhã e comprar uma passagem mais cara porque eu não me planejei. O que que é diferente? Por que que tem que ser diferente? Então, é isso, é isso que o plano de contratações anual vem trazer. Ele vem trazer para a administração a cultura do planejamento, a cultura do planejamento de que nada é do nada. Nada é do nada. Então, hoje eu estava conversando com o Diego, eu falei assim, Diego, eu preciso de exemplos. E aí, eu lembrei que a Shaly, não sei se a Shaly está aí, virei para a Shaly e falei assim, ai Shaly, agora que eu estou morando em São Paulo, eu quero ir para Nossa Senhora Aparecida na Páscoa. Se a Shaly estiver e ela vai lembrar disso. Aí ela virou para mim e falou assim, você está maluca? Eu falei, ai gente, por que? Porque vai ter um monte de peregrino, você vai pegar a estrada cheia e tal, não sei o que. Eu falei, Diego, esse é um excelente exemplo. Será que a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Cultura, a Secretaria da Saúde fazem um planejamento para a época da Páscoa? Ou será que todo ano eles pensam, ih, chegou a Páscoa, corre, compra material para repor os hospitais, Secretaria da Cultura, corre, corre, a gente tem que fazer panfleto para essa galera, orientar os peregrinos, e Secretaria da Segurança Pública, bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, como que a gente vai fazer? O que é isso? Entende? Então, todo ano tem Páscoa, todo ano tem peregrino, todo ano tem seta. É isso, gente, é saber se planejar para o que é provável. Todo ano na universidade tem primeiro período de medicina, primeiro período de direito, primeiro período de odonto, todo ano, todo ano o professor sabe que ele precisa daquelas matérias. Todo ano tem campanha de vacinação, daqueles materiais, perdão, todo ano tem campanha de vacinação. Então, quando a gente vem aqui, e aí eu quero trazer para vocês o conceito do que é o PCA, deixa eu trazer vocês para cá para a gente de novo. O que é o PCA? Ele é um documento que consolida as demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar para o exercício subsequente ao da sua elaboração. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, ah, mas eu não sei, eu não sei o que eu quero contratar. Como não sabe? 80%, 80%, de 100% das aquisições, 80% a gente compra todo ano. Gráfico de parede, 80-20, 80% a gente compra todo ano. Todo ano a gente tem mais ou menos os mesmos contos. 20%, quando muito, 20% é assim, é imprevisto. É um elevador que quebrou, a gente atendeu um órgão lá que o elevador tinha quebrado a peça. Aí tudo bem, pode ser uma coisa inesperada. normalmente, gente, se a manutenção for feita direitinho, todo ano você tiver ali a manutenção do seu elevador, todo ano você tiver ali a manutenção dos seus ar-condicionados, ele vai até o fim da vida útil dele. Então é isso, é que você, opa, passei o slide, é que você vai planejar para o exercício subsequente aquilo que seu órgão compra todos os anos. Tá certo? Então, nessa toada a gente vai ver que o decreto trouxe a regulamentação do inciso 7 do artigo 12 lá da 14136. Então lembra que lá estava falando assim na forma de regulamento e esse é o nosso regulamento do Estado de São Paulo. Então, o artigo único lá das disposições transitórias do decreto falava o seguinte, que a elaboração do PCA no ano passado ela era facultativa, porém, este ano ela torna-se obrigatória para 2025 e é por isso que nós estamos aqui nessa semana dedicada a isso. Eu até vi alguém falando assim, meu Deus, é muita sigla, calma que nós vamos dar nome a todas elas, viu? Fiquem tranquilos. Então, a partir deste ano 2024, o PCA torna-se obrigatório. Tudo bem? Então, vamos seguir. Objetivos. Deixa eu olhar aqui para ver se está tudo certo. Estamos todos juntos. Não acho vocês. Aqui. E aí, vamos lá. Objetivos. Então, vamos aos objetivos. Ai, ai. objetivos. Então, o PCA, ele tem os mesmos objetivos que estavam lá na 14133, foram trazidos para cá e um pouco mais desminuçados. Tudo bem? Então, vamos lá. Racionalizar as contratações das unidades, promovendo o quê? A centralização e o compartilhamento. Então, aqui, o que a gente vê? A gente vê que as contratações, elas, hoje, vamos pensar assim, você tem todas as contratações do seu órgão pedidas de várias fontes, de vários locais, de várias formas. E aí, você pensa comigo o seguinte. Opa, perdão. Você pensa comigo o seguinte. A partir do momento que você tem a possibilidade de analisar todas as contratações em um único lugar, agrupar essas contratações em um único processo, você está racionalizando essas contratações. Você pode centralizar essas contratações. Você pode colocar todas as contratações em um único local. Além disso, você vai poder trazer economia de escala para essas compras, padronização para esses produtos e serviços e a redução dos custos processuais. Porque você tira de vários locais, de vários setores. Então, por exemplo, você tem um órgão em que você tem várias unidades que fazem processo. Você traz isso para um único centro de contratações, para um único local de contratações e ali fica a sua centralização das suas aquisições. Então, isso aí, com certeza, com um bom planejamento de contratações, você com certeza vai conseguir no seu órgão. Esse é um objetivo a ser alcançado. Vamos para o outro. alinhamento com planejamento estratégico. Lembra que lá a gente já leu na 14.33 que tem o alinhamento com planejamento estratégico e outros instrumentos de governança existentes. E aqui, a gente tem, por exemplo, o alinhamento com a sustentabilidade, a governança da sustentabilidade. Então, é um exemplo que a gente pode trazer. Subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. Quando você faz o seu PCA, você vai publicar no TNCP e você vai enviar para a LOA, para subsidiar a formação da LOA. É um dos principais objetivos. Evitar o fracionamento de despesas. E aí, parece que tinha pergunta, né, Pathy, sobre isso. Então, eu vou fazer um adendo aqui. A B, deixa eu... Quer falar alguma coisa aí, Pathy? Acho que não, Vanessa. Então, gente, olha só. O artigo 75 da lei 14.133, ele traz a seguinte... a seguinte... a seguinte... redação, né? Que o fracionamento de despesa, ele é... Deixa eu pegar aqui rapidinho. fazer um parênteses daqui... Beleza, vamos lá. Ele fala o seguinte, que para fins de aparição dos valores que entendam os limites dos incisos 1 e 2, os incisos 1 e 2 são os limites de dispensa por valor. serão observados o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora e o somatório da despesa realizada com os objetos de mesma natureza, entendido tais como aqueles relativos à contratação no mesmo ramo de atividade. Então, aqui é muito importante a gente entender o PCA, como que ele nos ajuda em relação ao fracionamento de despesa. O que que acontece? Quando ele fala do que for despendido no exercício financeiro, ele não está falando em modalidade, ele não está falando que for só despendido com dispensa de licitação, ele não está falando em qual tipo de contratação, tá certo? Então, por exemplo, quando eu penso que eu já tenho um PCA planejado para comprar condicionadores de ar e o meu PCA está planejado para comprar, por exemplo, 100 mil reais de condicionadores de ar em julho e eu preciso comprar um condicionador de ar no início do ano, eu não posso comprar ele com dispensa. Por quê? Porque eu já tenho um planejamento para comprar o meu condicionador de ar no meio do ano. Eu estou dando uma palhinha aqui porque isso eu vou tratar na quarta-feira. quando eu for falar especificamente da parte que trata da inserção dos itens no no DFD. Então, por isso que eu não vou tratar aqui, por isso que o material não traz especificamente para o acionamento de despesa, porque isso está bem detalhado lá, tá? Mas, em suma, é isso. Vocês têm que ter ideia de que o somatório do que for dispendido no exercício financeiro e o somatório da despesa realizado com objeto de mesma natureza. Aqui, para a categorização do objeto de mesma natureza, vocês vão procurar o nosso decreto que trata sobre a dispensa de licitação, que é o decreto aqui na página da legislação no compras.sp.gov.br. tem lá o nosso decreto número 68304, tá? Que trata sobre dispensa, lá ele fala quais são os critérios para isso. Mas, fiquem tranquilos porque esse assunto é matéria que nós vamos tratar na quarta-feira. E aí, eu vou trazer tudo detalhado para vocês. Então, não se afobem, não fiquem preocupados que a gente vai tratar sobre isso, tá bom? Aqui, é só um voo panorâmico. Não dava para eu entrar, por isso que a semana sobre o PCA. Não dava para eu entrar em muitos aspectos aqui, senão a gente não consegue finalizar. Tudo bem? Então, é só para vocês entenderem mais ou menos sobre o fracionamento de despesas, mas sem a gente entrar muito no aspecto teórico. A gente vai falar sobre isso na quarta-feira. Tá bom? Acalmem o coração de vocês. E, sinalizar as intenções ao mercado fornecedor. Aqui, a gente tem que entender o seguinte, o PCA, ele serve para que você diga ao mercado que você tenha a intenção de comprar no ano subsequente. Quando você faz isso, você diz ao mercado que você vai licitar determinados objetos para que o mercado se prepare para poder receber essa compra. Tá bom? Então, você vai colocar a sua contratação no PCA. Certo? O valor da sua contratação. Então, isso é uma coisa importante também. por exemplo, eu tenho uma contratação que eu vou fazer de um milhão de reais. Eu vou colocar o valor total da minha contratação, porque aquela licitação que eu vou fazer no ano subsequente é de um milhão de reais. Mesmo que essa contratação, ela vá ser de dois anos. Um ano prorrogável por mais um ano. E aí, você vai lançar o valor total da sua contratação, porque aquele licitante, ele tem que estar pronto para aquela licitação que vai ocorrer naquele ano. Certo? Então, sinalizar as intenções para o mercado fornecedor. O mercado fornecedor, ele vai chegar lá no PGC e vai procurar, por exemplo, uma licitação de microscópio. Então, ele vai digitar lá, microscópio. Aí, ele vai achar todos os editais, ele vai colocar um filtro, vai achar todos os editais que estão lá disponíveis para microscópio, por exemplo. E aí, ali, ele vai poder ver quais as licitações previstas para o ano de 2025 no microscópio. Um exemplo. Está certo? Então, seguindo aqui adiante, elaboração. Então, agora a gente já falou da como é o PCA na 14.133, já falamos como é o PCA no nosso decreto, já entendemos que a 14.133 faculta mediante regulamento e entendemos que o nosso regulamento é o nosso decreto 67-689 de 2023, que no ano passado ele foi facultativo, mas que neste ano ele passa a ser obrigatório o planejamento para o ano de 2025. Todo mundo comigo, gente? Até aqui. Pathy, posso passar para o próximo bloco? Oi, Vanessa, pode sim, tem alguns questionamentos depois, eu estava tentando resolver aqui, só para dar uma satisfação, a gente estava tentando transformar esse vídeo aqui para o YouTube, estamos aguardando algumas informações que vocês sabem que o nosso grande parceiro é a Egesp, então a gente está aguardando aqui os dados da transmissão ao vivo do canal Egesp, tá bem? Os técnicos estão aqui do meu ladinho, enquanto você falava até do meu sucesso lá em Los Angeles, eu nem pude explorar muito isso, mas assim, estão aqui, então a gente já vai tentar transformar isso para o YouTube e eu comunico aqui via chat assim que viabilizar, tá bem? Caso contrário, nos desculpem, a gente já se programa para o resto da semana para que a gente tenha aí também o canal do YouTube fazendo a transmissão simultânea aí do conteúdo, tá bom? Estamos só aguardando aqui o ok do nosso técnico. Com relação aos questionamentos, eu anotei, assim que eu retornei, eu anotei alguns pontos e no final a gente posso levantá-los, apresentá-los a você? Sim, sim. Combinado, tá bom, obrigada. Nada. Alguém falou assim, vamos que vamos, acelera mais. Gente, vocês acham que eu estou lerda? porque eu estou indo bem tranquila. Vocês acham que eu tenho que falar mais rápido? Eu falo rápido. Sugiro que não. Sugiro que não. Não, 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 não acelera não. Então tá, vamos lá. Elaboração. Então agora, gente, eu vou para a parte da elaboração, que é o quê? Na verdade, é o pôr a mão na massa, mas aqui, é como eu disse, eu quero que todos vocês façam assim no final, eureca. Sabe? Tipo assim, meu Deus, então é isso que é o PCA? É isso, tá? Foi o que eu falei. O sistema, saber operar, todo mundo sabe, gente. Apertar botão, todo mundo sabe. Porque eu preciso que vocês entendam a cultura do planejamento. Beleza? Então vamos lá para a elaboração. Então, chegamos aqui. Onde elaborar o PCA? O plano de contratações anual. Então, agora, a coleguinha que perguntou o que é PGC, que eu vi ela colocando ali, o plano de contratações anual será elaborado no sistema planejamento e gerenciamento das contratações. Então, a gente tem o PCA, que é o plano, que é, vamos dizer assim, o documento, o papel, e ele vai ser elaborado no sistema que se chama PGC. Então, onde elaborar? Tá, beleza. E onde que fica? Tipo, o meu de passar no cabelo, como é que ele é? Ele fica lá na área de trabalho, depois a gente vai ver como que entra, tá? Mas ele fica aqui, ó, na área de trabalho do governo, nesse ícone aqui que se chama PGC. Então, tá aqui, acessar planejamento e gerenciamento das contratações. Beleza? É aqui que ele fica. E quais são os prazos? Né? Tipo assim, beleza, cheguei hoje no universo, nunca vi esse negócio na minha vida. O que que eu tenho que fazer, Vanessa? Quais são os prazos que eu tenho? Bem, se você é setor requisitante ou área técnica, você tem até a primeira quinzena de maio. E aonde que tá escrito isso? No artigo 9. Então, tá lá, que as informações que tratam o artigo 7º desse decreto, tá? Mas o que que é o artigo 7º? Envio dos DFDs aos setores de contratações. Serão formalizadas aonde? No sistema PGC até a primeira quinzena de maio. Então, o envio dos DFDs vão ser feitos no sistema PGC até a primeira quinzena de maio. Beleza. Tá. Se você é setor de contratações, você tem até a primeira quinzena de junho. Beleza? Onde que tá isso? No artigo 10º, parágrafo 3º. Então, o setor de contratações concluirá com a consolidação do plano de contratações anual do PCA até a primeira quinquena de junho do ano da sua elaboração. E encaminhará pra quem? Pra aprovação da autoridade competente. Então, se você é autoridade competente, você tem até final de junho. Até o final de junho do ano da elaboração do PCA, a autoridade competente aprovará as contratações nele previstas por onde? Por meio do sistema PGC. Fechou? Beleza. Então, vamos fazer um resuminho aqui, ó. aqui, nesse trenzinho cinza aqui, é tipo o 1º de janeiro, né? Começou o ano. Assim, bem entre aspas, depois vocês vão entender mais na frente por quê. Aí, os DFDs vão enviar o setor de contratação. Teoricamente, o setor de contratações precisa esperar o DFD acabar essa primeira quinzena aqui pra começar a trabalhar? Não. Se ele receber um DFD aqui, ele já quiser DFD, o que é o DFD? É o documento de formalização de demanda. Lembra que a gente viu, a gente já foi falando sobre isso? Eu vou recapitulando, tá? Vou tentar evitar falar a sigla. Mas DFD é documento de formalização de demanda. Depois vai ter um 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 negocinho aqui. Eu não sei como é que eu tô conseguindo ler o chat, não. Não me julgue se eu ignorar alguma coisa. Passou de uma linha, eu não consigo ler, não, tá, gente? Aí, beleza. O setor de contratações, ele precisa esperar? Pra poder analisar? Não, ele já pode analisando, já pode vendo, devolvendo. Não, isso aqui tá estranho, esse valor aqui tá esquisito, vou devolver. Entendeu? Beleza. A autoridade competente, vamos supor que chegou já uma contratação lá pronta pra ele poder aprovar. Ele precisa esperar pra poder aprovar? O tempo dele aqui, a primeira quinzena de junho, não, ele já pode aprovar, entendeu? Então, aqui é pra dar ideia o seguinte, que ninguém precisa esperar o outro pra fazer a sua parte, tá bom? Por isso que essas setinhas estão assim. Joia. Então, aqui, ó, a visão geral do negócio, tá? A gente tem documento de formalização de demanda que vai pro PGC que formam o PCA. Beleza? Então, aqui a gente tem as três siglas mais importantes, que por enquanto pra vocês é meio esquisito. Tipo assim, DFD, PGC, PCA, tipo, sabe? Faz um pouco de confusão assim na cabeça, mas que daqui a pouco vocês vão super se acostumar, porque passa a conviver com a gente. Hoje, talvez vocês vão sonhar um pouco com isso, mas até sexta-feira vocês já estão falando junto comigo. DFD, PGC, PCA, já vão estar em casa, tá? É porque realmente é tudo muito novo. Mas é isso, ó, essa figurinha aqui, ela encena bem tudo que a gente viu até agora. Eu tenho DFDs que vão alimentar o PGC, que é um sistema, e que vão formar o nosso PCA. Beleza? Joinha? Vamos pra próxima fase. E o que deve compor o PCA? Então, para o ano que vem, as áreas técnicas só precisarão fazer a DFD. Os demais documentos nesse momento não precisam? É TP e TR? Sim. Exatamente. Por quê? Porque agora vai acontecer o quê? Vai acontecer só essa parte aqui. Mas, você vai ver que às vezes o PCA, o... o... o seu... é, o seu PCA, ele pode ter mais que um ano de duração. Então, talvez você tenha que fazer esses documentos esse ano. Calma. Fica calmo. Tá? Fica calmo. O que deve compor o PCA? O que tem que estar lá no PCA? Está falando aí de PCA, 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 tá. E o que eu tenho que colocar lá? Afinal de contas. Então, vamos ver o que a gente tem que colocar lá? Até o final de junho, lembra? Final de junho, quando a autoridade competente vai lá e, tum, chancela de cada exercício, os órgãos e as entidades elaborarão seus planos de contratação anual, os quais conterão todas as contratações. Todas as contratações que se pretendem realizar no exercício subsequente, incluídas as contratações diretas nas hipóteses previstas nos artigos 74 e 75 da 14.3. Todas as contratações. Joia? Beleza. E aí, ele fala aqui o seguinte, uma coisa importante, que os órgãos e as entidades que possuem unidade de execução descentralizada podem, cada uma, elaborar seu PCA e consolidar posteriormente um documento único. Tá? Trouxe isso aqui para vocês saberem a atitude de informação. Vocês podem, cada uma, elaborar seu PCA e consolidar em documento único. Esse documento único pode ser a publicação no próprio PNCP. Tá? O próprio PNCP faz essa consolidação, porque vocês vão publicar e vocês estão no mesmo órgão. Tudo bem? Beleza. E aí, prorrogações contratuais, devem constar do plano? Isso é uma pergunta muito recorrente. Muitas pessoas fazem essa pergunta. E aí, eu trouxe para vocês aqui três observações. Lembra que eu falei para vocês, se eu tenho uma contratação de um milhão de reais, que é um contrato de um ano mais um ano, quando eu for lançar essa contratação, esse valor, ele vai ser lançado no valor total? Porque eu estou mostrando para o meu mercado fornecedor que eu vou fazer uma contratação de um milhão de reais? Então, a gente tem que lembrar, primeiro, que o valor inicial já foi lançado no PCA. Aquele valor já foi lançado quando da primeira contratação. Tudo bem? A outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, quando a gente lança esses DFDs, eles vão ser agregados. Por quê? Porque quando você pensa assim, eu quero uma caneta, a Pathy quer uma caneta, a Michelle quer uma caneta, o Diego quer uma caneta, o Renato quer uma caneta, a André quer uma caneta, a Shale quer uma caneta, quando chega lá no setor de contratações, eu vou ler o nome de quem está aqui, o Valdeci vai juntar tudo e fazer um processo só de caneta. então, essa agregação, ela pode ser prejudicada. Por quê? Porque eu não posso agregar prorrogação com nada. E isso vai dar uma maior gestão para o setor de contratação, porque ele vai ter que separar as prorrogações e corre-se o risco dele agregar essa prorrogação com alguma coisa e licitar de novo. Então, assim, isso é complicado. E o terceiro, imaginemos o seguinte, o PCA é para subsidiar a lei orçamentada. Correto? E será que quando eu mando no meu PCA o valor de uma prorrogação, isso não está indo em duplicidade? Porque, assim, pensa assim, normalmente o setor financeiro do órgão já manda o valor da prorrogação. Habitualmente é o que a gente vê na prática. Então, assim, é proibido colocar uma prorrogação? a prorrogação contratual? Não. Mas a nossa orientação é que não sejam lançadas as prorrogações contratuais. Tudo bem? É que as prorrogações contratuais sejam acordadas com a sua área financeira para que ela lance isso através da área financeira. Mas isso vai da gestão do seu órgão, isso vai de como vocês fazem no seu órgão. Mas a nossa orientação é que não sejam lançadas as prorrogações contratuais. Está certo? Beleza. Exceções à publicação. Então, vamos lá. Eu lanço tudo no PCA? Tudo, 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 tudo. E aí? Tudo mesmo, Alessa? Tem nada que eu não vou lançar? Aí a gente vai ver. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui antes de eu passar. Gente, está todo mundo ok com as siglas? PGC, DFD, PCA? Manda aí para mim. Beleza? Eba! Uhul! Então, tá. Muito bom, muito bom. Qualquer coisa vocês me balançam aí, hein? Tá. Exceções. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer tudo no PCA? Tudo, 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 tudo? Bem, tem algumas coisas que a gente pode não publicar no PCA. Tá bom? Alguém está com a mão levantada aí? Deixa eu ver. Acho que já baixou. Gente, qualquer coisa, não levantem a mão não, me interrompem, tá? Pessoal aí. Quais são as exceções? Vamos lá. Vamos direto a elas. Informações classificadas como sigiloso. Bem, a gente vai entender aqui que informações classificadas como sigiloso não é orçamento sigiloso, tá, gente? Não se confunde. Orçamento sigiloso, quando a gente está fazendo pregão, aí a gente vê que aquele orçamento, se ele for colocado como sigiloso, vai ser estratégico para a administração. Não é isso. Aqui a gente está falando de informações que comprometam a segurança. Então, por exemplo, o governador lá na Casa Militar compromete a segurança dele, alguma coisa assim, entendeu? Então, essas hipóteses, elas estão nessa lei federal aqui, 12.527, tá? São só essas hipóteses ou abrangidas por demais hipóteses legais de sigilo, tudo bem? E aí, dentro dessas hipóteses, são sigilosos. Porém, as hipóteses que são de classificação parcial, então, por exemplo, esses locais, vamos por, sei lá, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, ela tem coisas que ela compra para a segurança lá da presidência, um exemplo. Aí, vamos supor que ela vai comprar caneta, papel, lápis, borracha, não é sigiloso? Então, isso aí, ela vai publicar no PSA, tá certo? Então, as coisas que não são sigilosas, ela vai fazer como não sigilosas. Tudo bem? Beleza. as contratações realizadas por meio de regime de adiantamento e as pequenas compras e as compras de pronto pagamento são dispensadas de estar no PCA. E as hipóteses previstas dos incisos 6 a 8 do artigo 75. Aí, eu fiz uma colinha aqui, tá? Ó, comprometimento da segurança nacional, guerra, estado de defesa, estado de exigência, intervenção federal e compras emergenciais. Essas compras, elas não são, não são obrigadas a estar no PGC, tá bom? São compras que você pode, porque assim, imagina, ai, tem guerra, não, peraí, só um minutinho que eu tenho que colocar no PGC que meu chefe tem que aprovar. Aí, daqui a pouquinho a gente compra, né? Por razões óbvias, não precisa publicar no PGC. Ah, só um minutinho que eu vou planejar ano que vem vai ter uma compra emergencial? Não faz sentido. Então, tá bom? É por aí. E aí, chegamos nos atores. Então, rufem os tambores. Quem são requisitantes? Vanessa. Fala, chefe. Ai, meu Deus, falei alguma coisa errada, gente. Não, 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 é só para esclarecer aqui que tem umas perguntas às vezes um pouquinho mais densas, né? E alguém perguntou se, é alguém de um grupamento hospitalar aqui, se compras de utilidade pública deveriam estar aqui no PCA. compra de utilidade pública é uma coisa, uma terminologia que, pelo menos no nível federal, caiu em desuso com a lei do M-ROSC, tá? Com a lei do Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil. Em São Paulo, se eu não me engano, tem uma lei de 1980 que veio vindo, sendo atualizada, tá? E aí, o que que acontece? São subvenções estatais que, de repente, passam para uma organização de sociedade civil que pode executar esse dinheiro com um fim público, né? Por isso que tem esse nome. E a lei de licitações, a 14.136, não é muito clara quando ela fala que não se subordinam a esta lei as compras e aquisições que são feitas sob a EGE de lei especial. O que que isso quer dizer? Que utilidade pública não precisa estar no PCA porque não é executada à luz da nova lei de licitações, tá? É isso. Então, seria, por exemplo, viu, Vanessa? Não só essas daqui, que a gente está falando de compras eventuais à luz da nova lei, né? Sigilosa e etc. Agora, tudo que for compra à luz de outra lei não precisam estar no PCA, tá? Não precisariam estar no PCA aqui. Em especial de utilidade pública não é nem realizada pelo seu órgão e pela sua entidade. Eu vou dar um pitaco aqui que, assim, sob a edge da gestão. Eu sei que ninguém faz aqui, por exemplo, ainda compra pública de inovação, né? Lei complementada, o marco legal de startup. Não precisa estar no PCA essas coisas, mesmo que seja pelo seu órgão. Agora, se tiver no PCA, não é de todo ruim, porque essas compras que saem do orçamento do seu órgão também tem que ser subsídio ao piloa. então poderiam estar. Mas mundo real para deixar bem tranquilo essas exceções que a Vanessa tocou e o que vai estar no PCA são as compras da nova lei. Utilidade pública cai fora. É isso. Obrigada, Renata. Beleza. Então, vamos prosseguir. Ainda bem que eu não levei uma bronca ao vivo, vocês viram, né? chefe aí é roubada. Então, tá, vamos lá, os atores. Eu li uma pergunta aqui, quem vai incluir no compras, goves, documentos de ETP? Será o demandante que fará o DFB? Então, essas questões são definidas no seu próprio órgão, tá? Quem faz o ETP é quem é o requisitante, né? Então, a pessoa que faz a requisita ou o bem é quem tem o conhecimento sobre o objeto que ele está demandando para poder fazer o ETP daquele objeto. Não faz sentido que seja uma outra área, mas talvez tenha uma área técnica específica que vai fazer esse ETP. Então, depois, se o Diego quiser falar alguma coisinha sobre isso, assim, ele tem mais expertise aí nessa parte de ETP, mas eu entendo que seja área requisitante, sim, tá bom? Então, vamos lá, atores no PCA. Então, vamos lá, quais são os papéis organizacionais? desculpa te interromper, teve duas perguntas aqui ainda que não conseguiram entender bem a questão dos contratos que vão ser prorrogados no ano seguinte. Como esse é um ponto aí bastante sensível para o pessoal entender, eu posso tentar dar uma luz nesse sentido? Na verdade, é talvez fazendo às vezes o que você já disse, tá? O que que ocorre? A Vanessa trouxe muito bem que o plano de contratações anual, entre outras funções, ele tem o de subsidiar o pedido do orçamento para o ano seguinte. Por isso, inclusive, que ele é feito em São Paulo até essa data, aí até metade do ano, porque depois disso, o financeiro do seu órgão tem que juntar essa informação do PCA com outras informações, por exemplo, folha de pagamento, por exemplo, despesas que já estão compromissadas, vai juntar tudo. Depois vai mandar para a Secretaria de Orçamento, aí se tem município nos vendo, de município, do Estado e etc., que vai juntar toda a proposta do Executivo e que vai mandar para o Legislativo no tempo de aprovar e discutir na Assembleia Legislativa e etc., a Lei Orçamentária Anual. E aí, o que acontece? Quando você faz uma contratação de um serviço continuado ou de um fornecimento continuado, essa informação já vai para o financeiro, já vai. Ah, Cecília, depois eu te explico então, então eu falei de outra coisa, tá? Só um adendo, Cecília, essa utilidade pública, né, ela tem que ir sim, porque ela é pela 14133, pronto. Mas vamos lá, essas prorrogações contratuais, essa informação já usualmente fica no financeiro, tá? Ela fica no financeiro. O financeiro tem noção do que vai ter que ser empenhado no ano seguinte, porque de repente você fez um contrato de limpeza que ia até outubro do ano que vem, ele já sabe que vai ter que empenhar até outubro e que é um contrato continuado e que ele já se prepara, né, porque é uma despesa que pese haver a prorrogação, é um compromisso, o órgão não vai parar de gastar com limpeza. Então tem que tomar cuidado pelo seguinte, o financeiro em geral, em geral, tá? Já computa isso para pedir orçamento. Se você colocar no PCA novamente a prorrogação, há um risco de haver duplicidade no registro. Você está pedindo a mais de orçamento. Esse daí é um ponto. O outro ponto diz respeito, como a Vanessa também já trouxe, que é o seguinte, alguém vai pedir material de construção. Pela nova lei dá para fazer fornecimento contínuo. E de repente eu tenho um contrato continuado de fornecimento de cimento, tá? todo ano eu vou renovar, pode ser cinco anos, mais cinco, pode ser até dez anos nova lei. Só que de repente, para o ano que vem, eu quero fazer algumas compras pontuais também, em processos distintos, né? Que estariam aí, de agamassa e de areia lavada. quando chega na área de compras, ela vai olhar, ué, mas são querenciamento, areia lavada e agamassa. O que ela vai fazer? Vai juntar tudo, tá? E não pode juntar tudo, porque se você está colocando uma prorrogação, você não pode inserir objetos novos lá. Então, isso aí tende a virar uma zona, entendeu? Uma zona. Então, como a nova lei, ela é clara que no PCA são as novas contratações, novas contratações, essa é a linha de corte mais segura. Agora, se você fala, Renato, mas eu acho que tem que ter prorrogação. Pode pôr, pode pôr, tem que ter essa salvaguarda em termos de gestão de riscos, tá? Para não encontrar a duplicidade, para a área de compras não juntar isso com outra, mas pode pôr. Linha de ação mais segura é não colocar, mas ambas as, assim, as gestões estão acuradas. É isso. Obrigado, Vivanista, desculpa te interromper. Tá, imagina. Gente, aproveitando aqui que eu interrompi o assunto, só antes de eu voltar, só para acalmar, assim, o coração de vocês, eu estava conversando aqui com os colegas, né, enquanto o Renato estava falando, e o pessoal me falou assim, tem muita gente falando assim, mas eu não sei como que eu vou planejar o que eu preciso para o ano que vem. Como? Eu não tenho como planejar. Tipo assim, né, por onde eu começo? Gente, essa semana é a semana para desvendar tudo isso para vocês. Se vocês observarem o nosso assunto amanhã é entendendo o meu passado para planejar o meu futuro. E amanhã a gente vai conversar muito sobre isso. Sabe, você que está sem norte agora, fica calma, calma seu coração, que amanhã a gente vai conversar. Amanhã a gente vai ver, tem um painelzinho que a gente fez para vocês, para vocês consultarem as compras de vocês dos anos anteriores que a gente vai compartilhar com vocês amanhã. Então, assim, vamos dia por dia, vamos até sexta-feira. Na sexta-feira, se vocês chegarem na sexta-feira e falarem assim, não, Vanessa, depois dessa uma semana eu não sei fazer meu PCA, aí eu dou minha maior palmatória. Mas, por enquanto, vamos devagar, vamos prestar atenção no hoje, vamos entender os papéis de todos, porque aí, durante a semana, a gente vai envolvendo um passinho de cada vez, tá bom? Confiem, vai para a festa, pode confiar, confiem, gente. Calma, calma que vai dar certo. Então, tá, vou compartilhar minha tela de novo, hein? Nós estávamos falando dos atores. Então, aqui, lembram? Vou botar vocês para o cantinho aqui. fatores do PCA, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Quais os papéis organizacionais? Então, a gente tem que ver agora quem é quem na fila do pão, beleza? Requisitante. Requisitante é a unidade responsável por identificar necessidade. aí, aqui, é uma briga, é a primeira briga que a gente vai comprar. Por quê? Em alguns lugares, ou muitos lugares, eu não conheço a realidade de todo mundo, mas eu vou falar pela minha experiência. Aí, entra um pouco do que o Renato falou, tá? Uma das maiores brigas que a gente teve lá no órgão de onde eu vim foi passar para o requisitante a função dele. certo? Eu sou de uma universidade pública federal. E eu entendo um pouco de tudo, porque, como dizia o meu antigo chefe, a gente compra de alfinete a foguete, né? Porque, imagina, gente, uma universidade, eu comprava desde sêmen de boi até, sei lá, máquina de fazer nitrogênio líquido, até caneta, até vírus, a gente já comprou, então, é coisas, assim, muito diferentes. E aí, não dá para você ter conhecimento de tudo. Uma coisa é quando você compra coisas triviais, você vai na internet e pesquisa. agora, você saber um ácido, um produto químico, um produto odontológico, você pode ter até uma noção, mas quem sabe do que precisa é o requisitante. É ele que sabe. É ele que sabe o preço mais ou menos daquele item, é ele que sabe do que precisa, ele e mais ninguém. Então, quem tem que pedir é quem precisa. Não adianta a gente pensar num PCA para acontecer, igual eu já vi, já vi acontecer, de uma pessoa digitar tudo para atender as necessidades do óculos, para atender as necessidades do óculos, para atender vai ficar no papel. Tudo bem? Se vocês conseguem compreender, então, o que a gente tem que fazer é dar poder ao requisitante. Meu Deus, mas ele vai ter a senha do sistema. Aí o povo já começa a ficar desesperado. Meu Deus, vai dar a senha, a pessoa vai ter acesso ao sistema. Sim, ela tem que ser responsável pelas coisas que ela pede. Ah, mas ele vai pedir demais, meu Deus, como que vai ser? Calma, vai pedir, esse DFD vai chegar para o setor de contratações, ele vai analisar, e se não tiver condizente com as políticas do órgão e tudo, ele vai devolver, vai pedir para justificar, as coisas vão se encaixando, cada um no seu papel. Está certo? então isso é uma coisa que vocês têm que já ir absorvendo, assim, sabe? Tipo, ai meu Deus, o requisitante, porque isso é uma coisa que vai acontecer. Eu venho de um órgão que eram 200, 300 requisitantes, eram muita gente requisitando, porque cada um fazia a sua requisição, cada um tinha o seu papel de requisitante. Ah, então aqui no meu órgão, Vanessa, acho que a gente vai começar com dois por setor, com um por setor, como que a gente vai fazer para nomear esses requisitantes? Vai ser uma governança do órgão de vocês, mas o que eu preciso que vocês entendam é que esses requisitantes, eles precisam ser empoderados como requisitantes, eles vão ter o CPF deles cadastrados, eles vão ter lá o nome deles no sistema e eles vão ser responsáveis pelos atos que eles fazem no sistema, tudo bem? Então, é isso, isso é o primeiro passo, é que o requisitante seja o requisitante, seja a pessoa que faz a requisição, responsável por identificar a necessidade e requerer a contratação do bem serviço e óculos, tudo bem? Então, é ele que vai saber o produto que ele quer, é ele que vai saber se ele quer amálgama, tipo assim, sabe, obturação de dente, a gente não sabe a quantidade que ele precisa, é o professor do laboratório de informática que vai saber se ano que vem para o laboratório de informática ele precisa renovar o parque tecnológico dele ou não, não é a gente, eu não vou saber, eu só sou a coordenadora do curso, eu não sou a professora que estou na sala de aula, se isso vai ficar centralizado no secretário de centro, a gente não sabe, mas isso é uma coisa que vai ter que ser discutida dentro do seu órgão, por isso, o Renato falou, e é muito importante que a alta gestão compre a ideia do planejamento, porque eles vão ter que conversar, isso vai ter que ser conversado, beleza? Top. área técnica, área técnica é o agente ou unidade com conhecimento técnico operacional, então ele entra aqui, ele tem conhecimento técnico operacional sob o objeto da mandada, então, por exemplo, vamos supor o seguinte, eu vou comprar detergente, bucha, rodo, vassoura, precisa de uma área técnica? não, tipo assim, ainda mais eu, eu sou mulher, teoricamente, sei lá, talvez esse comentário até é meio machista nesses tempos de hoje em dia, mas eu sei comprar um detergente, uma bucha, um rodo, uma vassoura, um balde, mas, se eu for comprar, eu, Vanessa, se eu for comprar um computador, eu não sei comprar sozinha, eu preciso do meu filho para me ajudar, ele é minha área técnica, eu vou fazer minha requisição, vou vir aqui, vou fazer, vou mandar para a minha área técnica, que fica aqui no quarto ao lado, e falar assim, mandar para ele assim, oi filho, tudo bem? Posso comprar esse computador? Aí ele vai falar assim, pode, ah, então, muito obrigada, viu? E ele vai me dar um parecer, e aí a gente vai enviar para a área contratante, por quê? Porque ele é minha área técnica, ele que resolve se eu posso comprar ou não, entende? Então, na minha vida privada, eu faria assim, no meu serviço público, provavelmente deve ter uma área de TI que vai aprovar ou não aquela requisição. Então, é isso, brincadeiras à parte, é isso que é a área técnica, é alguém com conhecimento técnico operacional. Então, você vai ver se no seu setor, então, vamos supor assim, lá no meu órgão, eu vou passar uma circular dizendo que os itens XPTO, os itens que são sobre tecnologia da informação, ou então sobre áudio e vídeo, câmera, câmera áudio e vídeo, ou então mobiliário, ou então condicionadores de ar, alguma coisa assim, segmentadas, elas precisam passar por uma área técnica. e aí esse DFD, que é o documento de formalização de demanda, que é feito pelo requisitante, vai passar por essa área técnica para que ela dê o aval, para que ela dê um laudo ou um parecer dentro do DFD, dizendo que está ok. Beleza? Tudo bem até aqui? Ah, pode ser. Tá bom. Vanessa, apesar de rodo, bucha, vassouros, ser aparentemente simples, acho interessante quem utilizará os insumos devem minimamente se manifestar. Não, aí eu concordo com você, mas ele vai se manifestar quando dá licitação, entendeu? Você vai pedir uma amostra, ele vai dar uma olhada e tal. Aqui a gente está falando no momento que você vai solicitar. Vou te dar um exemplo. Um exemplo que eu sempre falo sobre isso. Por exemplo, eu sou da universidade, aí a gente foi comprar cadeira odontológica. Ah, vamos comprar cadeira odontológica e tal, para dar uma cadeira maravilhosa que faz isso. Faltava falar, abraçar assim a pessoa para poder fazer obturação e dormir. Maravilhosa a cadeira. Beleza. Só que eles não pediram para ser da prefeitura universitária e tinha que ter instalação. Conclusão, comprou a cadeira, ficou lá no almoxarifado, perdeu o prazo de garantia. Por quê? Porque não tinha verba para instalação. Só tinha verba do permanente, não tinha verba de consumo para poder fazer instalação. Então, entende? É isso. É ter o parecer do técnico operacional ou da área técnica operacional para poder combinar com os russos, para poder ter esse enlace. Entendeu? É diferente de você querer o parecer se aquilo é bom ou ruim. Aqui você tem que lembrar que você está planejando para o ano seguinte. Aqui não é a hora que você vai ver se quem vai usar vai gostar, se é bom. Isso aí é no momento do pregão, quando você pede uma amostra ou um catálogo. Tudo bem? Acho que eu consegui explicar, né? Beleza. Vamos passar adiante. Setor de contratações. Setor de contratações, gente, é o setor mais importante de todos. Vocês estão entendendo? Pode ser. Eu? E foi? Vou fazer uma intervenção aqui, viu? Se você puder voltar um pouquinho. Volto. Uma coisa muito importante aí nessa... Nesse diálogo, né? Entre setor requisitante e área técnica é definir também uma governança interna de quem pode pedir, tá? Porque o exemplo que a Vanessa deu, ele é emblemático, tá? E você pode substituir isso talvez por coisas mais do dia a dia de todos nós como papel A4. Eu diria que se vocês ingressarem e fazer um PCA e todo mundo entrar no PCA para pedir papel A4, vai ficar uma zona. Porque quem pede papel A4, ninguém hoje pede para comprar um papel A4 e o usuário. Você pede para o teu almoxarifado. Pelo menos deveria ser assim. Então, quem tem a tutela no órgão para planejar o suprimento interno de material de escritório é o almoxarifado. Então, isso é importante. Pessoal, se puder, até as perguntas aí é muito importante isso agora. Essa é a tarefa de hoje de vocês. É definir internamente no órgão de vocês quem que vão ser as áreas requisitantes e técnicas. A área técnica também assume uma vertente chamada de supridor. Então, em alguns órgãos que já têm maturidade em execução e elaboração do plano, faz o seguinte, olha, todo o material de informática é pedido pelo departamento de informática. ponto. Ninguém vai ficar pedindo computador e etc., porque ele vai planejar toda a manutenção do órgão de informática, tá? Então, o suprimento de informática. Então, eu acho que isso é essencial para vocês. Quem que são as áreas técnicas internas de vocês que vão agir como supridores internos? E aí, alguém pode falar, como colocaram, ah, mas eu sou uma UASG, de repente, eu vou ter que fazer tudo. Cara, às vezes, uma prefeitura micro, que tem menos estrutura do que nós aqui do Estado, lá do censo. Cara, se às vezes tem um menino da TI, sabe quem é o menino da TI? O cara que monta computador e tudo? Cara, ele vai ser a área técnica da TI para evitar que, de repente, venha uma coisa descabida e caia na área de compras como a Vanessa colocou, entendeu? Então, isso daí é importante. E como a Vanessa tocou, a setor requisitante e a área técnica são papéis, são papéis. Então, por exemplo, o Reinaldo colocou muito citadamente, se o almoxarifado ele vai pedir papel, ele é o requisitante, ele é a área técnica. Se o departamento de TI vai pedir computador, é a área requisitante e é a área técnica. Só que, às vezes, se eu for pedir computador, que eu sou de outro setor, o processo, em geral, tem que ir para lá, eles têm que dar uma olhada, porque vai que eu estou pedindo um PEN, um I7, etc, para usar o Office, não preciso disso, não é nenhum padrão da organização, então, eles vão padronizar e vão agregar valor, tá bom? Valeu, Vanessa, obrigado. Isso aí. E aí, Renato, eu trouxe aqui mais adiante para falar para vocês exatamente o que o, que é para esse usuário desconhecido para mim, que fala que requisitante e área técnica podem ser o mesmo. Eu vou falar daqui a dois slides. Então, vou passar por aqui pelo setor de contratações. Ó, então, vamos lá. Agora que eu vi que falta meia hora, gente, vou ter que dar uma aceleradinha, mas vamos lá. Ó, setor de contratações, que é a unidade responsável pelo planejamento, ordenação e acompanhamento das ações, e é o setor mais importante, tá? É o setor aí que vai elaborar o calendário de contratações, é o setor que vai reger toda essa questão de agrupamento, por semelhança, vocês vão ver um pouquinho mais para frente que eu vou passar por ele, e autoridade competente, que é quem é o agente público responsável para autorizar a abertura dos processos de licitação, celebração de contratos, ordenação de despesas. Então, ele que vai aprovar o plano, beleza? E aí, se a gente pegar o quadrinho aqui, a gente vai ver que a gente tem aqui, o requisitante e a área técnica passando para o setor de contratações, chegando na autoridade competente do órgão da entidade. Então, aqui são os papéis desenhados nesse fluxo. E aí, a gente vai ver que esses papéis de requisitante e área técnica poderão ser exercidos pelo mesmo agente público, ou unidade, tudo bem? E que isso, desde que seja no exercício dessas atribuições, e que ele detenha o conhecimento técnico e operacional. Então, requisitante, ele pode ser área técnica, mas ele tem que deter o conhecimento, tudo bem? E que o documento de formalização de demanda pode, se houver necessidade, ser remetido do requisitante para a área técnica. Então, caso o requisitante não tenha o conhecimento técnico e operacional e houver necessidade, ele remete à área técnica para uma análise. E aí, a gente tem uma visão mais enxuta, que é saindo do requisitante para o setor de contratações, para a autoridade competente. e aí, é a questão que a gente falou que pode ser a mesma pessoa. E as definições de requisitantes e áreas técnicas não ensejará obrigatoriamente na criação de novas estruturas. Tudo bem? Então, é importante a gente entender que podem e devem ser as mesmas pessoas que já estão no nosso órgão. E aí, olhando numa visão mais ampla, a gente tem setor requisitante, setor de contratações e autoridade competente. Setor requisitante, evidencia e detalha a necessidade da contratação e preenche o DFD. Setor de contratações, recebe os DFDs, agrega e consolida o PCA e cria o calendário de contratações. E a autoridade competente, aprova as contratações e publica o PCA no PNCP. Durante a semana, nós vamos explorar cada uma dessas figuras, tá bom? Então, agora, a gente vai passar por cada uma delas para ver, dentro do decreto, qual a função de cada uma. Tudo bem? Setor requisitante. Então, lá no artigo 7º do decreto, a gente vai ver que, para a elaboração do PCA, do plano de contratações anual, o requisitante preencherá o documento de formalização de demanda, o DFD. Aonde? No sistema do planejamento e gerenciamento de contratações, o PGC, com as seguintes informações. Então, no artigo 7º, nós temos toda a informação do que contém o DFD. Não se preocupem, eu vou passar rapidamente, mas nós vamos voltar e esmiuçar tudo o que tem no DFD tintim por tintim na quarta-feira. Tudo bem? Vou seguir. Nós temos a justificativa da necessidade, no inciso 1. Então, nós vamos fazer uma justificativa da necessidade da contratação. Nós temos a descrição do cinta do objeto, vamos dizer aqui, aquisição de material de expediente para atendimento das necessidades do setor tal, do órgão tal. A data da conclusão da contratação, e aqui é a data em que eu preciso que aquele bem esteja com o seu empenho ou contrato, o empenho emitido ou contrato assinado, não é a data que eu quero que aquele bem esteja na minha mão, tá bom? E aí eu vou explicar direitinho para vocês no dia que nós fizermos o DFD. Então, aqui é a carinha do sistema, tá gente? Essas telinhas aqui, ó, já é a carinha do sistema para vocês irem se familiarizando. O grau de prioridade dessa contratação, então eu vou dizer dentro do que eu preciso, se ela é baixa, média ou alta, de acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou entidade, então aqui não é, por exemplo, ah, eu vou pedir um condicionador de água e eu quero, a prioridade é alta, porque eu estou com calor, não, não é assim, né? É alta, média ou baixa baseada em quê? Qual é a metodologia que o seu órgão utilizou para que você use o critério baixa, média e alta? Entendeu? Qual é a urgência dessa contratação? Então, é baseado nisso que vocês vão colocar essa prioridade, tá bom? Porque ela vai fazer com que isso reflita na formação do calendário de contratações, tá certo? Quando o setor de contratações for tomar por base para poder fazer, gerar as contratações. Área requisitante, com a identificação do responsável, então aqui vão ter as áreas requisitantes cadastradas pelo seu órgão que você vai ter acesso, então você está na UAB, eu estou na UAB 99000. Desde a UAB 99000, eu tenho a subsecretaria de gestão, então eu só posso pedir para essa, por esse petô. Mas se no seu órgão tem 30 unidades cadastradas, você vai ver qual é a sua unidade e vai pedir por ela, tá bom? Responsáveis, então lembra aqui, nome da área requisitante ou técnica com identificação do responsável. Então aqui você vai colocar o responsável, quantidade a ser contratada quando couber, considerada a expectativa do consumo anual. E aí a gente vai entender esse quando couber, tá bom? Na quarta-feira, a gente vai entender que preferencialmente nós vamos lançar o PCA pela classe de material e que essa quantidade ela só é indicada quando for a nível de item, então a gente vai entender toda essa parte. tudo bem? Estimativa preliminar do valor da contratação por meio de um procedimento simplificado, então a gente vai ver que o procedimento de fazer o preço, o valor, né, dessa contratação não é aquele do artigo 23, da Cátula 233, nem tão pouco do nosso decreto, é um procedimento mais simples para a gente levantar esse valor, beleza? E, por fim, se a nossa contratação possui ou não uma vinculação ou dependência com algum objeto de outro DFD. Então, por exemplo, quando a gente tem uma contratação, tal qual eu falei para vocês da cadeira odontológica, mas eu vou citar uma outra contratação. Vamos supor que a gente vai comprar, vai fazer uma aquisição que dependa de instalação. Então, essa máquina mesmo que eu comprei que fazia nitrogênio líquido, era uma máquina gigantesca e aí ela dependia de uma obra porque para ela entrar na sala, ela não entrava nem pela janela nem pela porta. Então, como ela era muito grande e a sala que ela ia ficar acondicionada não cabia, tinha que ser feita uma obra, tinha que quebrar a janela para ela poder ser acondicionada lá dentro. Então, teve que ter um DFD para a aquisição da máquina e um DFD para a obra dessa máquina e eles tinham que ser relacionados. Para quê? Para ser licitado junto? Não, mas para que uma licitação acompanhasse a outra. Por quê? Sem a obra não compraria a máquina, mas se a máquina fosse fracassada, fosse deserta, não desse certo aquela licitação, não precisaria da licitação da obra. Então, esses dois DFDs eles tinham que conversar e andar pari-passo. essas duas contratações. Tudo bem? Então, é nesse momento que você tem que relacionar para que o setor de contratações saiba da relação desses dois DFDs e tenha essa consciência no momento em que ele estiver fazendo lá montando o processo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Setor de contratações. O setor de contratações é aquele que consolida as demandas. Então, o Renato tem um exemplo que eu gosto muito. Que ele fala assim, ah, fulano pediu o capacitor, não sei o que, não sei o que. Só que eu não consigo reproduzir porque eu não sei o nome dos capacitores que ele dá o exemplo. Mas é assim, não sei quem pediu o capacitor, não, não, não. Capacitou, não sei o que lá. Capacitou, não sei o que lá. Capacitou, não sei o que lá. Não é melhor falar tudo material elétrico? É isso aí. Então, quando você vai pedir os seus materiais, o setor de contratações vai ver assim, o que foi pedido de material elétrico da Cristina, estou lendo aqui, tá? Foi pedido de material elétrico do Tiago, que foi pedido do Juarez, que foi pedido da Gisele. E ele vai receber todos esses DFDs e vai fazer um único processo chamado materiais elétricos. Então, a gente sai dessa ideia de item, passa para a ideia de classe, de materiais elétricos, sai dessa miudeza, que foi o que eu falei para vocês, que nós vamos ver na quarta-feira, e trazemos tudo para a ideia de um único processo de materiais elétricos, consolidando isso lá no setor de contratações. Então, vocês vão ver, o dia que eu mostrei isso para as meninas, apresentando o PSA e tudo para elas, elas falam, já chega assim, tudo assim, arrumadinho. Eu falei, é, já chega tudo arrumadinho. Meu Deus, isso é muito legal. E é muito legal mesmo. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Setor de contratações, o que ele faz? Ele agrega os DFDs com objetos da mesma natureza. E o que ele faz? Adequa e consolida o PCA. e o sistema do PGC, ele faz automaticamente isso para vocês. Então, ele pega todos os pedidos das áreas requisitantes e junta isso no calendário de contratações. Então, vocês vão ver aqui, estão vendo? Eu sei que vai estar pequeno, eu vou aumentar. Deixa eu... Eu tenho aqui uma classe que se chama artigos para escritório. E aí, eu tenho um DFD, dois, três e quatro. Esses DFDs são um em material de expediente, outro em questão de material de expediente. E aí, eu tenho os valores e as datas. Tudo bem? Eu sou setor de contratações. Lembram que a gente falou que o setor de contratações vai agrupar, vai consolidar e vai fazer essa adequação para formar o calendário de contratações? Aqui que a mágica acontece. É aqui que a gente vai ver o poder que tem o envio do setor requisitante de vários DFDs e esses DFDs vão ser consolidados e vão formar a linha do seu plano que é uma contratação. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, eu tenho uma contratação aqui para 12 de maio, eu tenho uma para 1º de junho, uma para 30 de junho, outra para 30 de junho. O que me chama atenção nessa tela aqui? Eu tenho uma contratação para 30 de junho que tem prioridade alta. Eu tenho uma para 12 de maio, uma para 1º de junho. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato, talvez, com esses setores e vou falar assim, pessoal, olha só, eu sei que vocês têm uma contratação aqui para 12 de maio, uma para 1º de junho, mas olha os valores, está vendo? 5.800 reais. Será que vocês podem, será que a gente pode colocar essa contratação para 30 de junho? ou então eu posso ver se o meu setor que vai fazer o processo licitatório pode antecipar e a gente pode receber, pode fazer essa contratação em 12 de maio. Mas aí eu tenho que ver o seguinte, será que esse pessoal aqui do dia 30 do 6 tem como receber toda essa mercadoria no dia 12 de maio? que não vai ser dia 12, vai ser um pouquinho mais para frente, mas será que eles têm como? Será que eu posso fazer essa contratação para o empenho ser emitido dia 12 de maio? Ou será que se eu fizer isso eu vou acabar com o plano deles? Por exemplo, aqui a gente está falando de material de expediente, mas e se fosse um mobiliário? Fosse assim, 100 mil imobiliários? Será que não é para uma construção de um prédio, por exemplo, que um prédio que está em construção, eu mando bater 100 mil de imobiliário lá e o cara não acabou de construir o prédio e eu acho que eu estou abafando, eu estou antecipando a compra dele, nossa, estou sendo muito legal, mas eu não conversei com ele para saber se ele queria que eu antecipar. Então, toda essa análise do setor de contratações, essa conversa do setor de contratações com o setor requisitante e com o setor que vai fazer o procedimento licitatório, que talvez também pode ser o mesmo, o setor que é o setor de contratações pode ser também o setor que faz a licitação, é necessária para a formação do calendário de contratações, tudo bem? Então, aqui, nesse caso, olhando essa situação aqui, a gente vê que a gente tem dois processos para 8 de abril, um para 30 de junho, outro para 30 de junho, 12 de maio, e aí, ao formar a contratação, a gente pode colocar aqui para 30 de junho. E aí, o setor de contratações vai elaborar o calendário de contratações. por grau de prioridade, lembra que eu falei para vocês que o grau de prioridade vai ajudar na formação? Consideradas o quê? A data destinada para o início do processo de contratações e a disponibilidade orçamentária financeira. Então, ele vai fazer, ele vai elaborar esse calendário de contratações, lembrem, isso tudo a gente está fazendo para o ano subsequente, tudo bem? E o prazo de tramitação do processo ao setor de contratações constará do calendário. E aí, essa é a carinha do calendário. Então, por exemplo, aqui em junho de 2025, eu tenho duas contratações para iniciar dia 24, uma para iniciar dia 26, duas para iniciar dia 31, essa é a carinha do calendário das contratações a iniciar, elas sempre são as luzinhas claras. E, aqui, em setembro, eu tenho uma para iniciar, duas para concluir, uma para iniciar, está vendo? Aqui já está mais povoado. Eu lembro que logo que a gente iniciou o PCA, eu peguei em produção mesmo, produção assim, no sistema mesmo. Tinha um órgão com 78 contratações para iniciar num dia. Eu olhei e falei assim, gente, esse órgão não faz PCA. Por quê? Como que alguém vai iniciar 78 contratações num dia? Não faz, né? Ele só jogou lá uma data, colocou uma data, sei lá, 1º de abril, dia da mentira, colocou lá, sei lá, não sei, estou chutando, estou brincando, mas colocou e colocou 78 contratações. Ele não fez o calendário, ele só alimentou o sistema. E é isso, é para isso que eu estou aqui, para vocês verem, olha só como é que é bonito você ver um calendário desse, que você tem isso diluído, entendeu? Eu já trabalhei com pregão, já fui pregoeira há muitos anos, e eu sei o que é que você ter um calendário com um monte de compra aqui nas suas costas, olhar e falar assim, cara, eu não vou dar conta de abrir esse tanto de licitação nesse dia. Então, assim, você ter um calendário que você possa olhar e ver isso distribuído, gente, é vida, né? Sério. Então, e aí, por fim, o processo de contratação, igual o colega tinha colocado um pouco antes, será acompanhado do ETP, do TR, antes do projeto ou projeto básico, considerando esse tempo necessário para realizar o procedimento ante a disponibilidade da posta de trabalho de instrução do processo. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente tem que levar em consideração qual é o período que a minha instituição leva para fazer o termo de referência, o estudo técnico preliminar, todo esse tempo, tudo bem? Então, a gente faz todo esse cálculo para poder considerar qual é o prazo que o meu processo leva dentro do setor de contratações, beleza? E a gente vai esmiuçar isso na quinta-feira, porque quinta-feira é o dia que nós vamos tratar apenas de setor de contratações. E aí, por fim, não menos importante, a autoridade competente. A autoridade competente, ela vai aprovar. Então, aqui tem a aprovação do PCA, a minha contratação vai estar aguardando a aprovação e ela, por razão indóbita, pode reprovar ou devolver. Então, aqui, na função dela, ela tem aqui reprovar e devolver, tá certo? E, mediante a aprovação dela, o que ela vai fazer? Ela vai publicar no PNCP. Então, PNCP, para quem perguntou, é o Portal Nacional de Contratações Públicas, tá bom? Então, no nosso decreto, lá no artigo 13, está dizendo o seguinte, que o PCA, Plano de Contratações Anual, terá disponibilizado no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP, tudo bem? E, além disso, os órgãos e entidades disponibilizarão até 15 dias, contados da data de encerramento, da aprovação, revisão ou alteração, em sítio eletrônico do órgão, o endereço de acesso ao respectivo Plano de Contratações Anual, tudo bem? Então, isso aqui tem que estar claro para vocês. E aí, lá na 1433, a gente tem que os PCAs que tratam do índice 7, lá no artigo 12, lá no comecinho, deverão ser divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. E aí, a gente pensa assim, em sítio eletrônico oficial, mas o que é isso? Porque isso não nasceu do decreto, não foi assim, na hora que o Renato e a André estavam lá escrevendo o decreto, vamos colocar isso no PCA? Não, isso vem de 14133, é a 14133 que manda que o PCA esteja no PNCP. E aí, eu trouxe para vocês o conceito, de onde vem o PNCP? E é importante vocês conhecerem o PNCP para quem não conhece, tá? Então, está lá no artigo 174, no inciso 1, parágrafo 2, inciso 1, que o PNCP conterá, dentre outras informações, o plano de contratações anuais. Então, você vem aqui e vai ver o seguinte, como que é o PNCP? Eu preciso me preocupar? Meu Deus, eu tenho que publicar? Não, você, usuário, você, usuário, vai alimentar o compras e o compras, por meio de uma API, vai alimentar o PNCP. Então, fiquem tranquilos, é só para vocês saberem que automaticamente, ao aprovar, ao aprovar, a sua autoridade competente, aprovando o PNCP, o PCA, ele vai ser publicado automaticamente no PNCP, tá bom? Então, fala, Renato. Mas, ao mesmo tempo, é esse aspecto mesmo que deve fazer vocês se preocuparem, tá? Porque, tecnicamente, não tem nenhum embrólio. Não é esse o ponto aqui. Mas o fato é que o plano de contratações que vocês fizerem vai ser tornado público. E isso daí é uma coisa bastante importante, tá? E ele vai ser tornado público, né? Perante o mundo, né? Ele vai para a internet. Então, eventualmente, um valor que você digitou a mais ou a menos, está comprando, de repente, imobiliário, ia gastar 500 mil reais, por exemplo, e pôs um zero a mais, poxa, isso aí vai, de repente, pode sair uma nota, pode sair um órgão de controle querendo ir atrás e etc. Da mesma forma, você vai comprar remédio, e aí você pôs alguns zeros a menos, errou o lugar da vírgula, entendeu? Alguma coisa assim, fala assim, nossa, o São Paulo não vai investir em saúde pública, né? É esse tipo de matéria que pode sair. Então, a gente tem que ter bastante atenção, todo controle social e sinal é salutar, é muito salutar, tá? E, agora, a gente também tem que ter a visão que, eventualmente, uma incorreção, alguma coisa assim, pode sair alguma coisa que não corresponda à realidade. Então, a gente tem que ter bastante atenção nesse ponto, tá? Por isso que é importante ter internamente aí nos órgãos e etc., instâncias de governança para rever o plano, rever os valores, os objetos e etc. É isso, Vanessa. Obrigada, Renata. Então, essa é a carinha do PNCP, viu? E aí, lá, vocês vão ter não só o PCA, vocês têm também contratações, catálogo eletor para organização do governo federal, nós temos o nosso também, tá bom, gente? Lá no compras.sp.gov.br. Mas, aqui, é o que tem lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, clicando aqui no plano de contratações anual, vocês vão entrar nessa telinha aqui, eu peguei a primeira tela que veio aqui, é o que estava lá publicado, e aí, eu fiz uma homenagem ao Diego. Toda vez eu pesquiso Aurora, porque tem uma Câmara Municipal lá de Bela Aurora, alguma coisa assim, não sei porquê, eu sempre pesquiso esse município de Aurora, que é o nome da filha do Diego. É aleatório, tá, gente? E aí, eu peguei aqui, ó, como que vem o PCA, para vocês verem como é que vem, tá? Ele vem com o valor total estimado, tá vendo? Então, é R$ 2.161.275, 62 itens, aí ele vem, assim, um gráfico com material e serviço e o ID do PCA, a Câmara, se vocês quiserem detalhar, vem só aqui nesse olhinho, e você pode ainda baixar os seus itens do PCA. Então, é isso, é assim que publica no PCA, tá bom? É o que o Renato falou mesmo, vai para a internet, vai estar lá o PCA de vocês e, se vocês quiserem devolver o PCA, eu vou ensinar para vocês também, lá na sexta-feira, quando a gente falar da autoridade competente. Tudo bem? Beleza. Execução e exigência. Então, aqui, a gente faz um divisor de águas. publicou no PNCP, tá divulgado o nosso PCA. Isso é o que a gente faz no ano de 2024. A partir de agora, eu vou fazer um voo rápido, rasante, que é só para vocês saberem o seguinte, ano que vem. Então, é só bem rápido a passante para vocês terem uma noção de como que vai ser. Porque eu achei chato eu trazer o decreto pela metade. Então, como isso aqui vai ficar gravado, talvez, ano que vem, vocês queiram revisitar. Tudo bem? Então, é para vocês terem a matéria toda, vamos dizer assim, tá bom? Mas o que era importante mesmo que eu tinha que falar com vocês foi até esse momento. Daqui para frente, é só para vocês terem uma noção de como que funciona. Tudo bem? Então, durante o ano da elaboração, que é esse ano ainda, a gente pode revisar e alterar o plano. Tá? Então, vocês vão ter um momento de revisão e alteração que vai vir mais para frente e que a gente vai voltar para conversar sobre isso. Agora, nossa preocupação é fazer o plano até final de junho. Passado final de junho, aí a gente conversa de novo para falar sobre essa questão de revisão e alteração. Tudo bem? Então, o nosso foco é montar o plano. Mas, durante o ano de elaboração, a gente pode revisar e alterar. A qualquer momento, é a casa da mãe Joana? Não. Tem momentos específicos. Então, o primeiro momento vai ser de 15 de outubro a 15 de novembro. Tudo bem? E por que essa data específica? Porque nessa data, a gente vai poder adequar o plano à proposta orçamentária do órgão. Então, você já mandou para a proposta da LOA, voltou com a proposta orçamentária do órgão e aí você vai poder fazer, tipo, um cara trachá para ver em que você ultrapassou ou está muito abaixo e aí você vai fazer adequação à proposta orçamentária do seu órgão. Fechou? Beleza. Qual é o segundo momento que você pode mexer no seu plano? Na quinzena posterior à publicação da LOA. Tá certo? Então, após a aprovação da LOA, a publicação da lei assamentária, você pode mexer no seu plano novamente, que aí você vai ter certeza do valor aprovado do seu órgão e aí você pode fazer uma nova adequação. Tá certo? Jóia. Nas hipóteses desse artigo, ou seja, quando a gente fizer a alteração, o PCA serão aprovados pela autoridade competente. então eu não posso mexer assim, ah, vou mexer aqui e pronto. Não. Vai ter que passar novamente pela autoridade competente. E no ano de execução, ou seja, no ano que vem, em 2025, ele pode ser alterado por meio de justificativo aprovado pela autoridade competente. Tá bom? então durante a execução pode ter alteração, porém tem que ser justificado pela autoridade competente. E aí, todas as vezes que eu fizer alteração, exclusão, redimensionamento, eu preciso publicar ele novamente, após a autorização, publicar ele novamente no TNCP. Tá bom? Além de publicar ele até 15 dias no sítio oficial do órgão. Tá bom? Então tem que observar isso também. E aí, isso aqui reflete a pergunta que a colega tinha feito, que é a questão da duração do PCA. O PCA, a vigência do PCA é de um ano? Não necessariamente. Imaginemos que eu preciso de viseiras de sol, sou da Secretaria da Cultura, preciso de viseiras de sol para distribuir no dia 2 de janeiro nas praias do litoral paulista. Vou fazer uma campanha. Eu posso deixar para fazer isso no início do ano? Não posso? Não vai dar tempo. Concordam? Então, vamos supor que demora quatro meses para efetivar uma licitação no meu órgão. Vocês concordam que eu preciso começar o meu processo em setembro para dar tempo de eu efetivar? Então, a gente precisa entender que talvez o meu PCA tenha um pouco mais que um ano de duração. Por quê? Porque eu preciso começar o meu processo, estartar o meu processo para fazer todos os trâmites em setembro para que dê tempo de licitar, de empenhar e de fazer tudo até o momento em que eu preciso ter o meu produto empenhado para ser entregue para dar tempo de eu fazer a minha campanha lá das viveiras para o litoral paulista. Tudo bem? Então, não necessariamente eu preciso estartar o meu processo só no ano da execução do PCA. Pode ser que eu precise estartar o meu processo um pouco antes. Então, talvez ele tenha uma duração maior do que somente no ano da execução. Tá bom, pessoal? e aí a gente vai para o nosso último tópico que são os riscos de execução do plano. E aí a gente vai saber o seguinte, nós temos o calendário de contratações. Eu tenho um prazo para que o meu processo chegue no meu setor e eu tenho um prazo para que eu libere ele para o setor de licitações. Tudo certo? Então, esse prazo ele precisa estar de acordo para que o setor requisitante mande lá os documentos, a ETP, o termo de referência, tudo certinho. Então, a partir de julho do ano que vem, a gente vai ter essa gestão de risco para saber se o meu processo vai dar tempo ou não de ser feito. Tá bom? Então, a partir de julho do ano de execução, PCA, o setor de contratações vai elaborar relatório de risco. Referente ao quê? A provável não efetivação daquela contratação. Então, aqui, a gente tem o seguinte, ó, eu tenho três processos. Esses três processos, eles eram para ter chegado no meu setor, um era dia 25 do 5, outro 25 do 4, 24 do 3, tá? E eles estão com esse prazo de atraso aqui, um tá 37 dias, 67, 99 dias. Por quê? Porque eu estou no dia 1º de julho. Esse aqui está correndo risco, esse está correndo risco, e esse aqui nem tanto, porque ele é um processo de dispensa, de inexibilidade, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um relatório e vou mandar para a autoridade competente dando ciência. Olha, eu tenho esses três processos. Vanessa, os processos que já chegaram, não, esses aí, time que está ganhando, a gente não mexe, tá bom? Então, esses aí, eu não preciso me preocupar. Passado dois meses, eu vou olhar e vou falar, eita, já está complicado, porque a gente já está em setembro. Então, aquela contratação de software já está, assim, na risca. Vou fazer um novo relatório e vou mandar para a minha autoridade competente sinalizando. Por quê? Às vezes, a minha autoridade competente vai falar o seguinte, olha, Vanessa, esse processo setor de almofar e fado são 200 itens. Não vai dar tempo de fazer pesquisa de preço, não vai dar tempo de fazer termo de referência, não vai dar tempo de fazer mais nada. Então, faz o seguinte, pega esse valor que está imobilizado para fazer esse processo e faz um outro processo que está no calendário, mas estava esperando verba, destina para esse processo aqui que chegou agora e que é mais urgente. Então, assim, ele vai ter a sabedoria e o conhecimento e o know-how de destinar ou de fazer o que ele acha que tem que ser feito. Isso não vai ficar mais no meu colo. Eu, como setor de contratações, não vou ter que ficar mais ligando. Cadê o processo? Você não vai mandar processo, não? Não, tem um sistema para isso e eu tenho agora a salvaguarda do decreto que me dá essa autonomia de poder mandar para o meu gestor. Então, não sou eu mais que tenho que ficar correndo atrás da inquisitante. Tudo bem? E aí, em novembro, é o último e aí a caveirinha aqui em homenagem ao Renato porque ele tem uma figurinha parecida com essa e também tem uma caveirinha. E aí, a gente vê que esses dois não dá mais tempo e aí a gente sinaliza realmente para o gestor dizendo que não tem como. Infelizmente, é impossível fazer. Tá certo? E aí, o relatório, ele tem frequência mínima bimestral, julho, setembro e novembro e ele vai ser encaminhado para a autoridade máxima do órgão. Tá bom? E, por fim, ao final do ano, ao final da vigência daquele PCA, as contratações que foram planejadas e não executadas, elas vão ter que ser justificadas quanto ao motivo da não execução e vai ter que ser ponderado se ela vai ser reintegrada no PGC seguinte, no PCA seguinte, perdão, ou se ela deixou de ser necessária. Então, pessoal, é isso, agradeço, encerro aqui a minha apresentação. Meu, muito obrigada, minhas desculpas aí por ter passado do horário e acho que, não sei se vai dar tempo de responder perguntas, o que eu faço, Pathy? Eu acho que a gente foi muito bom mesmo elogiando aqui, foi muito bom. Eu acho também que a gente já ultrapassou o horário, né? Talvez a gente retome algumas discussões aí ao longo da semana, alguns pontos. Quer pegar alguma aí, Renato, para responder? Olha, na verdade, tem muita coisa, né? A gente vai estar aqui nos próximos dias. Só queria fazer uma última pontuação. A Vanessa, ela esclareceu sobre a potencialidade de alteração do plano. Ela falou agora, na parte final, tá? O mais importante agora para vocês é pensarem numa governança de gestão desse plano. Se você falar para um requisitante, aí o ano que vem, ano que vem, você altera. O cara vai fazer de qualquer jeito, entendeu? Porque ano que vem, altera. Então, tem que haver internamente no órgão alguma instância de constrangimento para essa alteração. O plano é flexível, mas ele não pode ser um convite a que você faça de qualquer jeito para alterar a qualquer momento. então isso tem que ir com uma instância de governança e etc. E isso não vai ser um regramento que vai trazer. Isso é a prática do dia a dia do órgão de vocês. Porque tem que dizer, olha, o cara quer alterar uma dispensa, tudo bem, não tem grandes óbvias, mas o cara quer alterar uma licitação para 300 mil reais e ficar alterando, alterando, não é isso, mas aquilo, aí não é gestão. Aí você está abraçando o capeta simplesmente, entendeu? Então, isso eu acho que é o mais importante nesse momento. começar a sensibilizar culturalmente. Quem pode pedir? Quem é a área técnica? Quem é a sopridor? Tá? Começa daí e já avisando, ó, tem que fazer porque o ano que vem, cara, vai vir o orçamento para isso. E não é assim, simplesmente altera. Tá? Então é isso, Vanessa, obrigado, parabéns mais uma vez, tá? Não vou me despedir do pessoal aí por você, só vim aqui agradecer a todo mundo e a você, e você que dá tchau para a galera. Fui! Gente, obrigada, amanhã a gente continua, viu? Acabem os corações, amanhã a gente vai conversar por onde que a gente começa, o que que a gente vai fazer, né? Por onde que a gente vai dar um start aí e aclarear o pensamento de vocês. Estaremos juntos aí essa semana toda se Deus quiser, amanhã a gente faz pelo YouTube também, tá bom? Obrigada, gente, ó, beijo para vocês. Tchau, até amanhã. E aí E aí E aí E aí O que é isso?